E aí meus queridos, saudações, saudações, Titio começando um vlogzinho. Faz tempo que vocês não me veem por aqui e você já deve ter notado, o Titio tá bem gordinho, né? Mas é isso aí, quarentena, espero que esteja todo mundo muito bem. E o vídeo de hoje, um vídeo bem especial, por quê? Porque eu acabei de receber um pacotão, que eu vou pegar aqui e vou abrir esse pacote com vocês, que eu acho muito justo. Então meus queridos, eu não vi ainda, tá? O pacote em mãos. Eu já sei o que é, porque a Cícil recebeu, né? Um pacotinho desse, já mostrou. Titio tá aqui, PCzinho bonitinho, falar nisso, esses cabos logo mais vão tá sumindo daí. Titio vai dar uma alterada nisso aí. Deixa eu mudar um pouco aqui, cara, pra eu ver se eu consigo colocar aqui, pra vocês poderem ver o que é que Titio recebeu. Espero que o som aí esteja bom. E vamos abrir junto, esse pacotinho, que veio direto da Wargaming. E, antes de mais nada, pessoal, a Wargaming não pediu pra fazer vídeo, não pediu pra fazer nada. Mas, eu acho muito justo compartilhar isso com vocês, porque, sem vocês, é claro, eu não estaria recebendo nada, nada disso. Então, muito obrigado a vocês aí, que acompanharam o Titio ao longo dessa jornada, né? E, vamos lá, o pacotão, ver o que que rola aqui. Pronto. Vou, não sei, eu tô com medo de abrir aqui, dar tudo errado, mas vai dar certo. Eu acho, né? Pera aí. Titio é grosso, grosso. Eu não tenho uma faca boa. Faca boa, tchê, do gaúcho, misera. Por sinal, meus queridos, o Titio tá afastado aí do World of Things. Apesar de estar recebendo isso aqui da Wargaming, vocês já sabem. Eu tô um pouco afastado do World, um pouco não. Faz bastante tempo aí que eu tô sem jogar. Joguei aí um pouco dos Caçadores de Aço, peguei lá o ranking, mas ainda assim, continuo afastado aí do jogo. Vamos ver se logo mais Titio aí aparece com alguma novidade pra vocês. Vai ser surpresa. O pacotão muito bem embalado, por sinal, só Deus sabe. E vamos abrir aqui. Eita. Ai, meu Deus. Será que eu fiz besteira? Tomara que não. Cara, é o tipo de coisa, velho, que é muito bacana de se receber. Se receber um gift, assim, seja em forma de homenagem ou seja, de qualquer maneira aí, da empresa que você cria conteúdo. Cara, eu acho super bacana, eu acho super importante pros criadores de conteúdo. Não que você deva criar conteúdo esperando algo em troca, mas é claro, é sempre muito bacana quando você recebe, né? E, como eu falei, eu queria abrir isso aqui junto com vocês, pra gente poder ver pacotão comemorativo aqui dos 10 anos de World of Tanks. Vamos ver o que que tem aqui quando a gente abre. Será que abre aqui? Ai, meu Deus. Será que eu vou quebrar? Não, não abre aqui. Na verdade, a gente faz assim. Bora, foco. Faça a sua mágica. Puxou. E, caramba, velho. Olha só. Que legal, velho. Uma plaqueta, diga-se de passagem, bem pesada. Vem um brochezinho aqui. Deixa eu ver se essa plaqueta sai. Eu acredito que saia. Muito, muito, muito bacana, cara. E aqui, vem dizendo, exatamente quando Titio criou a conta, em 16 de sete de 2015, foram 22 mil batalhas clicando aqui nesse querido botãozinho. Cara, que negócio lindo, velho. Que negócio bacana, meu. E vamos ver o que mais tem aqui, né? Tem um brochezinho, tá? Deixa eu tirar aqui para vocês poderem ver. O que vem na caixinha. O broche. De 10 anos. Show de bola. E aqui, deixa eu ver o que que vem. Aham. Tanker. O que você vê não é somente um gift. É um símbolo de dedicação de uma longa jornada. Tem passado por Thousand of Battle. Cada vez que você clicou no botão, você é parte integral disso. Muito obrigado pela... Você faz parte, né? De tudo isso. Meu inglês, Titio, é inglês de games, conforme vocês sabem, né? Então, eu faço parte de 160 milhões de jogadores registrados ao redor do mundo. Nos vemos no game. Um diplomazinho muito, muito bacana. Cara, e pessoal. Esse reconhecimento aqui, como eu falei, é devido a vocês. Sem vocês, é claro, eu não estaria recebendo algo do tipo. Muita gente fala que a Wargaming não liga para os brasileiros, mas isso é mais uma prova da força da nossa comunidade, tá? Na comunidade de BR, dentro do Watch. E isso aqui, com certeza, vai ficar bem guardadinho. Inclusive, do lado dessa outra criancinha aqui. Aquela que Titio trouxe da Zoropa. E vai ficar aqui num lugar bem especial. Posso colocar até por aqui. É justamente aonde o Titio gosta de deixar essas coisas. E, pessoal, é isso aí. Eu realmente não sei quando é que eu vou estar de volta ao World of Tanks. Me dedicando àquele tempo que eu sempre me dediquei. Vocês sabem muito bem disso. Mas, sim, eu sinto saudade da comunidade. Sinto saudade da galera, tá? Das brincadeiras que rolam. E, é claro, um pouquinho do competitivo. Vocês sabem que Titio gosta dessa parte. Não joguei a última campanha. Mas, tive aquela vontadezinha. Mas, enfim, meus queridos. Eu só queria agradecer, principalmente, a vocês. Por ter me proporcionado isso. Sem vocês, com certeza, eu não teria chegado até aqui. E, agradecer também a Wargaming, a equipe da Wargaming, por ter tido aí esse trabalho especial. Esse cuidado com os criadores de conteúdo. Que eu acho que isso aí faz parte. E é muito importante. Vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Um grande abraço para vocês.